Essa reunião está sendo gravada. Nós vamos trabalhar agora. Então, pega aí sua postila, ó. Postila 2. Esse capítulo aqui é epopeia e poema narrativo. Epopeia. O que é uma epopeia? Qual página, Maria? Ah, desculpa, Gab. É página 60. Não. 58. Isso aqui é na parte 58. Parte 58 da postila. Nós vamos ver o que é uma epopeia. Primeiro, a epopeia. Depois, o poema narrativo. O poema narrativo mais para o final da postila, tá? Esse capítulo vai falar desses dois tipos de texto aí do gênero narrativo. Uma epopeia narra feitos grandiosos de um herói ou de um povo. Esse herói, pode ser coletivo, né? No caso do povo. Esse herói só consegue umas façanhas de fazer umas coisas mirabolantes. Lutar com os gigantes do mar. Matar monstro marinho de sete cabeças. Atravessar um redemoinho que engole todas as embarcações. Passar por uma encosta de pedra, onde todos os barcos batem e vêm despedaçar no mar. Ele só consegue fazer isso porque ele tem a ajuda dos deuses da mitologia. Então, toda epopeia é permeada por muita mitologia. Então, tanto que nosso livro aqui, ó, tem uma parte aqui no final que vai falar só sobre mitologia. Essa partezinha que tá com as abrinhas verdes aqui, ó. Vendo? Com as abrinhas verdes. Vai falar aqui, ó. Por trás da história. Aí, por que que essas... O que que é isso por trás da história? Odissé foi escrito por Homero. Homero foi um poeta, foi assim, o grande nome da epopeia. Homero escreveu duas grandes epopeias. Ilíada, que narra a guerra de Troia. Eu já contei pra vocês da guerra de Troia. Que o doido do menino rouba a mulher, a Helena de Esparta e desencadeia. A guerra, eu contei pra vocês. A Flávia é o nome do filme. Isso mesmo. Troia. O filme chama Troia. Eu mostrei pra vocês aqui, não mostrei? O filme... Eu já vi, é muito bom. E seria bom que vocês assistissem o filme, pra vocês entenderem melhor o que que é essa façanha do Odisseu. Chamou Odisseia porque é o Odisseu, o cara aqui. Essa história aqui, Odisseia, é a segunda epopeia do Homero. O Homero escreveu a primeira Ilíada, que conta a guerra de Troia. Como é que aconteceu? Por que que aconteceu? Que os gregos saíram vitoriosos? E a Odisseia conta o retorno do herói da guerra de Troia pra casa, né? Depois que foi lá em Troia, guerreou, combateu, lutou bravamente. Quem teve a brilhante ideia de fazer o cavalo de Troia foi ele, né? O Odisseu, também chamado Ulisses. Então vai contar a volta dele pra casa, porque ele foi o cara que fez Troia perder a guerra, entendeu? Então por isso que ele é tão importante. E aí vai lutar com monstros marinhos, ele vai tirar a tripulação dele da flor de lótus, que eles vão comer e vão ficar... A flor de lótus, você sabe que ela faz você perder o sentido, né? A flor de lótus... Olha bem, a embarcação dele tem dois olhos aqui na frente, tá vendo? Isso aqui é pra amedrontar os monstros marinhos, pra espantar os monstros marinhos. Por que que epopeia é uma coisa grandiosa? Porque o feito é muito grandioso. Sair nas embarcações, como os portugueses fizeram, como eles desbravaram os mares, né? Quando eles descobriram o caminho marítimo para as Índias, que eles começaram a negociar com o Oriente, que eles aumentaram o território português. Isso foi uma façanha. Porque pra eles, até aquela época, o mundo era uma terra, era uma fatia de laranja. A terra era uma fatia de laranja. E aquele horizonte, você tá indo na praia, você vê o horizonte, né? O mar curva pra baixo. Eles acreditavam que aquilo ali eram imensas cachoeiras que caíam pro além. Pensa. Nem pra se pensar assim, nossa, mas de onde sai tanta água pra cair eternamente pro além, né? Eles pensavam, né, gente? Isso pra nós é muito claro hoje, porque nós já temos conhecimento, né? Mas o que acontece? Então, eles acreditavam em monstros marinhos, eles acreditavam que, passando daquela linha ali, que era uma linha imaginária, chamava Taprobana, né? Uma linha imaginária. Passando daquela linha ali, eles nunca mais voltariam à vida, porque eles iam cair na casinha dessas cachoeiras, ou eles poderiam morrer de outro jeito. Então, quando os portugueses lançaram o mar pra descobrir o caminho marido pras Índias, pra negociar com os orientais, enriquecer, né? Aumentar o Império Português, tudo isso que é desculpa de levar a fé cristã, né? Tudo bem, que ainda bem que eles trouxeram a fé cristã para o Brasil, nós somos um país cristão, né? E graças aos portugueses, isso é um legado muito bacana, né? Mas, não era mesmo com essa intenção de levar a fé cristã, era a intenção de descobrir novos territórios e explorá-los, né? A intenção de enriquecer, né? E aí, isso tudo foi, assim, muito grandioso para a época, porque era uma coisa, assim, impensada até então. Era uma coisa dificílima de se fazer. É claro que muitas naus, muitas embarcações naufragaram, muitas vidas foram perdidas, não é? Como o Fernando Pessoa escreve, assim, o Fernando Pessoa, um poeta português, que escreveu, assim, Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram por seus filhos? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar. Então, por que ele fala assim? Para que o mar fosse nosso? Porque foram os portugueses que desbravaram os mares. Então, veja bem que coisa grandiosa. Por isso que o Camões, o Camões é aquele carinha que escreveu, Amor é fogo que é arte sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatira sem dúvida. O Camões, quando ele escreveu essa epopeia aqui, chamada Os Lusíadas, Lusíadas, vem de Luso. Luso é povo português, o que quer dizer luz? Isso aqui é para engrandecer o povo português, que o Camões escreveu isso aqui. O Camões era um apaixonado pela pátria, mas, assim, um sentimento exacerbado mesmo, sabe? Então, quando ele escreve Os Lusíadas, o Camões, nunca se esqueçam dessa carinha, tá, gente? Tem um olho só e essa parreira de uva na cabeça é o Luiz Vaz de Camões. Quando o Camões escreveu essa epopeia aqui, foi para dar alma ao povo português. Porque Portugal era aquela nação que estava descobrindo o mundo, certo? Desbravando os mares, em caminhos longínquos, lá no Oriente, gente, olha que doideira, né? Então, quando o Camões escreve essa obra literária aqui, foi para dar alma ao corpo de Portugal, porque o Portugal ainda não tinha aquela obra literária que fosse a alma do país, entende? Então, essa façanha dos portugueses de Desbravão Os Mares é contada aqui pelo Camões nessa epopeia chamada Os Lusíadas. E aí, isso aqui é um poema épico, não é epopeia, poema épico. Se é um poema, então é escrito em versos, mas conta uma história, essa história dos portugueses, como eu falei. E aí, toda a epopeia, ela tem que seguir uma estrutura, que é justamente a estrutura do Homero. O Homero escreveu isso daqui também em verso, só que nós lemos essa tradução aqui, essa adaptação em prosa, porque é mais fácil a gente entender, porque tudo escrito em verso é um pouco mais complicado. Então, uma epopeia tem que seguir algumas estruturas, tipo, tem que ser escrita em verso, todos os versos tem que ser decacílabos, todas as estrofas tem que ser oitava, o esquema de rimas tem que ser A, B, A, B, A, B, C, C, tem que ser assim, entende? Essa epopeia do Camões aqui tem 1.102 estrofas. Todas as estrofas são estrofa oitava, olha aqui, estrofa oitava, que são com oito versos, está vendo? Todas. E a epopeia tradicional, como é o caso da epopeia do, que é baseado no Homero, ela tem que ser dividida em dez cantos. Como assim, Maria? Ah, uma parte chama canto primeiro, outra parte chama canto segundo, entendeu? Canto primeiro. Aí começa falando aqui, olha como é que ele fala, esse aqui é o Os Lusidas. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Tapa Obrana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Isso quer dizer que conseguiram edificar um reino num lugar onde ninguém conhecia ainda, que foi o Oriente, entendeu? E aí o que acontece? Como os portugueses vão, como eu falei pra vocês, conseguem fazer uma façanha, olha o que ele falou, mais do que prometia a força humana. Por que é mais do que prometia a força humana? Porque eles têm a ajuda de deuses da mitologia grega. O tempo todo, a deusa Vênus ajuda os portugueses demais, ela protege os portugueses dos males, porque o deus Netuno, é Netuno? Não, não é Netuno, é o Júpiter. É o mesmo, né? Ele quer naufragar a embarcação dos portugueses. Aí olha bem a ilustração da deusa Vênus protegendo os portugueses, tá vendo? Aí tá aqui o mar, né? Aí a deusa Vênus é como se ela carregasse os portugueses no colo, pra que os portugueses não sofressem nenhum dano nas suas naus. Então é muito carregado de mitologia, tá certo? Essa obra que eu tenho aqui é uma réplica do original. eu ganhei que o meu amigo trouxe pra mim, do Museu de Louvre. Do lado lá do Museu de Louvre, que as romazinhas lá tem, sempre vendem umas réplicas, né? Aí ele foi e trouxe pra mim. Essa réplica aqui, deixa eu ver, de 1762, galera. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não sei o que tem um... Não sei o que é régio aqui. Ô Maria! Ui! É, meu pai, ele tem um livro, é chamado Os Templários, conhece? É sobre Os Templários, né? Eu já li ele. É um livro antigado, muito antigo mesmo. Ah, que bacana! Ele é feito há muito, muito tempo atrás. Eu acho que o pai ganhou... Eu não lembro de que ele tinha ganhado. Você já leu ele? Já. Só que eu não consegui ler muito direito, não. Prestar muita atenção, porque eu sou meio alérgica à moça e essas coisas. E a linguagem é muito mais difícil, né, ô Gabriel? Nossa Senhora, muita coisa. É tanto... Que tinha umas partes que ao invés de eles falarem coisas, eles falaram... Co... 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 Isso. É. Não, não, um monte de coisa. Por que isso daí? Co... 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 É porque é português de Portugal. Não é loiro, é louro. É? Sabe as diferencinhas básicas. Entendi. Olha aqui. Essa ilustração que eu tô mostrando pra vocês, olha aqui. Vocês estão vendo aqui a deusa protegendo e o deus aqui atrás, ó. Doido pra pegar os portugueses. Tá vendo? Esse deus aqui tenta atrapalhar os portugueses e essa deusa tenta ajudar os portugueses. Ajuda, né? Na verdade. E então, essa epopeia aqui não é o feito dos portugueses. E ela é do Camões, como eu falei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Uma obra do Camões. Quer dizer, uma imagem do Camões. Pera aí, galera. Oitavo ano. Cadê? Cadê? Eu vou mostrar pra vocês. É uma fotinha do Camões. E nós vamos falar... Vocês vão perceber que essa epopeia aqui é da época... Assim, ela vai falar sobre algumas coisas do renascimento cultural, que talvez é até alguma coisa que vocês estão estudando. Pera aí que eu vou achar o Camões que foi direto, porque esse slide aqui é muito rico. Mas ele é da terceira série do ensino médio. Então, eu só posso parar onde eu posso mesmo com vocês. Senão, eu confundo vocês demais. Achei! Luiz Vaz de Camões. O Luiz Vaz de Camões foi, então, o maior escritor português, né? Que deu alma. Oh, meu Deus do céu. Olha o que eu tô compartilhando, não é? Pera aí, gente. Pera aí. Não é isso aqui, não, gente. Tô compartilhando o trem errado com vocês. Ai! Coisa. Cadê? Entra aqui, ó. Só pra gente entender um pouquinho melhor do tal do Camões. Aqui, ó. Achei. Mas, gente, o que é isso que tá acontecendo? Não tá abrindo a tela pra vocês, não, hein? Pera aí. Tá, pera aí. Agora vai abrir, pera aí. Eu, hein? Gente, tem uma fumaça aqui na minha rua. Tá me matando. Me safocada. Safocada. Tem que fechar essa janela aqui. Olha aqui. Tão vendo aí agora o Camões? Aí ele ainda tinha dois olhinhos. Ele perdeu o olho numa guerra. Que ele lutou em nome de Portugal, né? Claro, né? Apaixonado que era pro Portugal, tinha que ir pra guerra. Perdeu o seu olho numa guerra. É numa batalha. E ele perdeu o olho na guerra. Outra coisa. Tá. Põe fogo tudo do ar, né? Mas se tem que pôr fogo, tá na mãe desse. Só essa época de pôr fogo. Então, o Camões era muito apaixonado pela pátria. E ele falava assim, ele escreveu assim, olha aqui. Ele era tão afeiçoado à pátria que não só morreu nela, mas ele morreu junto com ela. Porque o ano de morte dele foi o ano que Portugal passou o domínio de outro império, né? De outro país. Então, era como se Portugal tivesse morrido. Porque já não era mais um país independente. Alguma coisa assim. Mas o Camões escreveu os Lusíadas. O título significa luso, né? Que vem de luz. O que eu preciso mostrar pra vocês é a estrutura da hipopéia. Porque a hipopéia tem que ser escrita assim, tá? Em versos. Estrofes, oitavas, né? Esquema de rimas A, B, A, B, A, B, C, C. Tem que ser assim. Isso aqui é uma adaptação. Porque vocês vão ver aqui que a gente vai ler uma parte da hipopéia. escrita original e depois ela adaptada, pra gente entender melhor, né? Porque a inversa, às vezes, é uma inversão de termos na frase, né? Que podem, que complicam, às vezes, a leitura. Então, a estrutura da hipopéia. Dez cantos, tem que ter dez cantos. Mostrei pra vocês dar o primeiro canto, são dez. Olá, vou vendo, mamãe? O que houve, Ana? Calma, calma, calma. É, pode ser. Não, Lenci, não. Que negócio é remedinho. Falei que vocês têm 1.102 estrofes de oito versos. Tá chamada estrofa oitava. Todos os versos têm que ser decassílabos. Vocês já sabem o que é que são decassílabos, né? Tem dez sílabas poéticas. Não tem nada mais. Calma, 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 calma. O esquema de rimas tem que ser esse daí. E uma hipopéia tradicional, como é essa hipopéia escrita em verso, ela tem que ser dividida em cinco partes. Essas cinco partes são essas aí, ó. Proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. É como se fosse o texto que descreve o texto em... Quando a gente escreve o texto em prosa, eu não tenho que ter essa estrutura de introdução, desenvolvimento, conclímax, né? Desfecho. Não tem que ser assim? Então, a hipopéia, a estrutura da hipopéia, eu tenho que ter essas cinco partes aí. Na proposição, o aedo, que é o nome da pessoa que narra, não é nada, é um aedo. Aedo. O aedo fala o que ele vai cantar, como ele falou aqui no começo, né? Ele fala assim, olha, Ou seja, ele coloca o feito dos portugueses acima da guerra de Troia, do Homero, né? Então, é o que que ele se propõe a cantar. Que eu canto o peito ilustre e lusitano. Ele se propõe a cantar isso, a proposição, o que que ele vai fazer. Invocação, é quando ele invoca as deusas da memória, principalmente a deusa Minimonese, pra ele não esquecer nada. Pra ele não se esquecer de nenhum fato importante. Pra ele cantar com grandeza o feito do povo português. Então, ele invoca as deusas, as ninfas, que nós estamos falando de mitologia, né? Invoca as deusas, as ninfas, pra não deixar ele esquecer de nada. A dedicatória... Vocês estão nervosas, filho. Calma, mamãe. Calma, calma. Calma. Fiquetinho. A dedicatória é pra quem dedica essa epopeia. Por exemplo, no caso dos zígras, quem financiava uma viagem dessa? Quem financiou a viagem do povo português? O rei de Portugal, né? Então, a dedicatória é para o rei de Portugal. Porque ele que financiou, é ele que... Ó, meu celular tá por aí? Ah, não, tá aqui. Foi ele que financiou, então a dedicatória é pra ele. Entendeu? Aí, quando ele chega nessa parte da narração, é que, propriamente, ele vai contar a história. Aí é que ele vai narrar a história em si. Só lá na quarta parte. Mas as outras partes aí, proposição, invocação e dedicatória, são menores, né? A narração é a maior parte mesmo de uma epopeia. E o epílogo, epílogo de um livro, é o resumão da obra e o desfecho. Não é diferente. Para. Para. Sossega, rapaz. Gente do céu, esse menininho tá atrapalhando demais. Esse menininho chorou a noite inteira, resmungou. É a noite inteira chorando, resmungando, me deixa dormir, o dia inteiro não me deixa trabalhar. Nossa, vamos rezar com beijo esse menino, gente. Jogou uma água, beijo também. Morreu. Gente, minha filha, mas tá difícil, cara. Eu tô falando sério. Ó, resmungou a noite inteira. Noite inteira. Resmunga e chora, como se tivesse com o dente doendo na cena, mas não tem nada. Não tem dente na cena. Sabe? Porque quando eles estão com o dente, eles ficam assim, joadinho. Resmunga e chora, amiga, senta na cama e chora, dá pouco, deita. Aí eu zango o quê? Porque eu tô de uma conta, mas... Os vão dormir, eu lavo. Aí é deita e dorme. Dá pouco, tô chorando de novo. Noite inteira. Agora de dia, tá desse jeito aqui, ó. Nossa, agora tá desse jeito aqui. Não, mas não tem nada não. Levei no MET em duas semanas. Meu Deus! Não, tá difícil, boa. Nessa pandemia, dar aula em casa com o menino, todo dia eu em casa, acho que isso tá deixando independente também da minha presença, entendeu? É verdade. É. Mas tá bom, vamos nessa, que é bom a peça. Em breve nós voltaremos. Então, gente, onde eu comparei? Ah, tá. O epílogo, ele faz esse apanhado da história e faz o desfecho, né? Então, é assim que é a estrutura de uma epopeia. Por que que você tá falando isso, Maria? Nós não vamos ler a epopeia desse jeito, escrita assim, porque a apostilha de vocês vai falar sobre isso, né? Então, tá. Então, aqui acabou. É só pra mostrar isso aqui pra vocês. Aqui acabou. A epopeia que vocês vão ler, então, ela não é inverso. Ela é a história contada, narrada por um narrador, né? Mas é como se, mas ela, ela foi escrita desse jeito aqui, tá? Então, vocês vão pegar essa última parte aqui, ó. Eu vou mandar pra vocês foto. Nessa última parte aqui que vocês, pra quem não tem um livro. Aventura em Versos. Pra vocês verem como que era a vida quando o Homero escreveu essa Odisseia. Porque, na verdade, o Homero não escreveu primeiro, né? Porque os gregos dominaram a língua falada pra depois dominar a língua escrita. Então, o Homero, ele era um cego doido, gente, que andava de porta em porta. Olha que loucura. O Homero era um cego e doido. Ele era consideradoido. Que andava pelas ruas contando os feitos da Odisseia, aqui de Ilíada e Odisseia. E aí, depois, quando os gregos dominaram a língua escrita, é que isso tudo foi colocado no papel. Mas, antes, era tudo recitado por ele, pelas ruas fora. Por isso que ele ia chamar de doido, né, gente? Pensa bem. E o cara foi tão importante, foi tão importante na história da literatura, da cultura, da história mundial, que o período que ele viveu é chamado período homérico, por causa dele, por causa do Homero. Imagina, Carol. Imagina o período que você viveu, eu tinha chamado de período carolérico, por causa do C. Olha que doideira. Você entendeu a importância do cara, que era tido como doido na época? E era cego, hein? O Homero. O Camões também era cego de um olho, né? O Camões também era cego de um olho. Mas o Homero era cego, cego mesmo. Cego de tudo. Então, assim, a gente vai ver aqui. Os mitos e lendas que permeavam a época, né? O Mar Sem Fim, que a gente chama assim, né? Mar Sem Fim. Hoje, essa terra aqui, ó, Ilha de Ítaca, é a Ilha do Odisseu, é pra onde ele vai voltar, ó. Ilha de Ítaca. Porque Ítaca é uma ilha na Grécia. Todas as ilhas da Grécia, cada ilha era um reino, né? Então, todos os reinados da Grécia se juntaram pra ir até Tróia lutar por causa do roubo da Helena de Esparta, entendeu? Então, por isso que o Odisseu tá voltando. Ele é o rei dessa ilha de Ítaca. Vários outros reis morreram. Vários outros tão voltando com ele. Né? Mas quem vai chegar em casa vivo é só quem tá com ele. Os outros tudo vão morrer, claro. Gente, é muito engraçada essa história. É muito engraçada. Porque você tem que... Por que eu tô falando pra vocês verem isso aqui primeiro? Desse mala sem fim, mitos e lendas, paixões humanas com superpoderes. Pra vocês entenderem como que era a época que o Homero escreveu isso aqui. Entendeu? E aí que tá falando do cavalo de Tróia, ó. O cavalo de Tróia, né, gente? Que foi assim... A arma que os gregos utilizaram pra invadir... Invadir... Invadir Tróia. Olha, o cavalo de Tróia que você lhe apresentar aqui, tá Tróia, ó. Bastante bacana. Todo mundo pensa a história do cavalo de Tróia, né? Então, bastante bacana isso aqui. Vê se eu mando essa fotinha aqui pra vocês. Pra vocês, pelo menos, já ficarem cientes do que tá acontecendo. E aí, vocês vão ter que ler aí. Pelo menos capítulo 1 e 2. Que vai até a página 34. Tá? E aí, vocês vão entender que isso aqui aconteceu depois da Guerra de Tróia. Tá bom? Então, não, gente, aí... Quem não tem o livro, gente, vai lá na Silvana. Sexta-feira vai funcionar. Manda uma mensagem pra ela. Eu mandei o telefone dela pra vocês. É no grupo, no J.A. Procura no grupo. Eu já coloquei lá. Silvana Supricópolis. E aí, você vai lá e procura. Falou, Silvana, você tem Odisseia aí da Editora Ática? Que o marido pediu? Aí, vai falar que você tem. Manda uma foto pra mim. Deixa eu ver se é esse mesmo. Aí, vai ser preto e branco, né? Claro. Mas, vai ser essa capa aqui, ó. Tá bom? Dele navegando aí com seus bravos homens guerreiros. Tá bom? Pega lá pra vocês lerem. Enquanto vai que não vai esse livro, nós vamos aqui estudar o que é epopeia e poema narrativa aqui na nossa postina. Você já imaginou como era a vida dos homens que vieram pra Brasil em 1500? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Página 58. Como chegavam até aqui? Quais as condições de sobrevivência dessas pessoas? Como elas explicavam os fenômenos naturais pelos quais passavam durante os longos períodos de navegação? O que que são os fenômenos naturais? As tempestades, né? Que o mar balança todo e joga homem ao mar. Gente, para os portugueses, aquilo ali era Netuno que tava bravo com eles. Entendeu? Por isso que tá falando aqui, ó. Como que eles explicavam os fenômenos da natureza? Para os portugueses, era o deus lá que tava atrapalhando a vida deles. Entendeu? Nesse capítulo, você terá a oportunidade de conhecer um pouco da história desses homens por meio de um dos maiores poemas épicos ou epopeias da língua portuguesa. Os Lusíadas. Foi escrito no século XVI por Luiz Vaz de Camus. Ok? Então, nós temos aqui o canto 5 dos Lusíadas, que é quando eles encontram, os portugueses encontram o gigante Adamastor. O gigante Adamastor, aqui nessa epopeia aqui, ó. Tem até um homenzinho da cara feia aqui, ó. Esse aqui não é o gigante Adamastor. Deixa eu ver se esse aqui é. Porque ele aparece aqui na frente. Deixa eu ver. Poseidon. Acho que esse aqui é o Poseidon. Eu acho que é o Poseidon que fala aqui. Deixa eu ver aqui. Se esse é o Poseidon. Vingança de Poseidon. Ah, eu acho que é. Esqueci que é o Poseidon que tá aqui. Deus dos mais. Por que que é vingança de Poseidon? Porque esse menino aqui, ó. Esse Odisseu. Cegou um dos filhos do Poseidon. Aqui nesse primeiro capítulo que vocês vão ver. Saudade de casa. O ciclope Polifemo. Nesse capítulo do ciclope Polifemo aqui, ó. Ele vai cegar o ciclope. Pra poder ir embora. Pra poder fugir da ilha. Entendeu? Bastante bacana. Gente, a história é maravilhosa. O que é bom que aqui tem um mapinha aqui, ó. Pra vocês acompanharem aqui, ó. As reviravoltas de Odisseu. Vocês lembram quando vocês leram no sexto ano esse livro aqui, ó? Cadê? Meu Deus, hoje eu tô perdidinha em meio das minhas livraiadas. Lembra? Lembra do Robson Cruz Aé? Nossa, eu vou ler um dos livros que eu mais gostei. É, meu filho. Que bom ouvir isso de você. Porque tem gente que não gostou de jeito nenhum dele. Nossa, Ana. Eu gostei. Muito bom. Mas eu também gosto. Sabe por que eu gosto muito desse livro? Porque esse livro é sobre a tenacidade humana, né, Gabriel Temer? Né, Milena? O cara não desiste, gente, de viver. Não é? E outra coisa. Desbravou aquela ilha sozinha. Aprendeu a fazer pão. Matou os invasores que iam na ilha dele. Deixou lá na ilha alguém pra povoar a ilha. Veio no Brasil. Comprou pau. Veio ao Brasil, comprou algumas mulheres. Levou pros homens de lá pra expovoarem a ilha. Por isso que é. A conquista do mundo numa ilha. Ficou 28 anos perdido lá, né? Que doideira, hein? Aí você lembra como que era, né? Assim, vacações, né? Em 1500. Porque aqui tô perguntando isso, né? Como é que vieram para o Brasil? Você lembra que ele pegou a carona num barco vindo pro Brasil, né? Aí chegou aqui. Chegou que ele comprou um lote de terra. E virou um fazendeiro no Brasil. Lembra que tinha lavoura de cano de açúcar e fumo? Bastante bacana, né, gente? Porque você viu como que a literatura anda, caminha de juntinho com a história, né? A literatura e a história são irmãzinhas parceiras. Quase irmãs gêmeas. Então, veja bem, ó. Aqui nós temos esse canto 5 aqui dos dos is, que é quando o povo português encontra o gigante Adamastô. O gigante Adamastô representa o medo que os portugueses têm do desconhecido. Portanto, ele fala com eles assim, quem és tu? Ó, gente ousada, mais que tantas outras no mundo cometeram grandes coisas. Tu que... Vocês que... É Cousa de novo. Oi? Cousa de novo. É. Vocês que tentam atravessar por um lugar que ninguém nunca passou antes. Por quê? Porque os portugueses foram os primeiros a passar por lá, né? Porque cabe da tormenta ali na África, né? Cabe da tormenta que chama. Até teve uma época aí pra trás que tinha um navio no canal. Lembra o navio que atravancou o canal e parou? Todos os portos do Brasil pararam, do mundo pararam porque os navios grandes que carregam cargas valiosas, né? Eles não se atrevem a dar a volta ali na África. Primeiro, porque é mais longe o trajeto. E segundo, porque é uma rota de piratas, né? Como os piratas que atacaram o Robson Cruz do Oeste. Vocês lembram que fizeram dele um escravo? Escravo dos mouros, que ele ficou sendo por um tempo. Aí depois ele conseguiu fugir com o Shuri, né? E aí foi viver a vida dele. Mas aquela rota ali da África, do Cabo das Torpentas, que ele fala, é onde os portugueses estão passando aqui e vão encontrar esse gigante Adamastô. Para os portugueses é um gigante, né? Mas na verdade é só aquele monte de terra que tem ali. Os portugueses dialogam com ele, claro, né? E aí, ó, nós temos aqui. Esse texto 1, que é a história original, né? Escrito aqui, ó, em estrofes oitava, com esquema de rímos A, B, A, B, A, B, C, C. Todas as versões de casílabos. E depois, aqui na página 62, nós temos a adaptação. Aqui, ó, o canto 5, adaptação, o gigante Adamastô. Que é contado em prosa. Igual vocês vão ler aqui a Odisseia, entendeu? Então, vocês vão ler aqui em poesia primeiro, né? Depois vocês vão ler em prosa e vão fazer atividade oral e o inter... Deixa eu ver se tem atividade oral. Ah, não precisa fazer oral não. Só interpretando. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Interpretando 2, 3, 4 e 5 da página 63. Eu tô pedindo pra vocês fazerem. E vocês vão me mostrar na próxima aula. Deixa eu ver quem tá aqui hoje. E vou mandar um pouquinho de dever sobre a Odisseia também. Tá bom? Carol, Abraão, Alícia, Bruno, Stegra, Gabriel, Gabriel. Fazendo minha chamadinha, galera. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.